Fala galera, hoje o vídeo vai ser por aqui como sempre E aí, tu tá sem volume de nó Fala galera, hoje eu tô aqui por mais um vídeo de pés Vai ser, eu acho que a quinta rodada acertei contra o Palmeiras Eu tenho que entrar treinador, por favor me deixa uma chance aqui treinador E ainda não galera, eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas eu não fui colocado, ainda já fui aqui, já treinei, já fiz de tudo Meu Deus, aleluia galera, voltei, hoje estás no 11 inicial Dá o teu melhor, boa sorte Um passe rasteirinho, beleza Está tudo deixado por ali, tem que jogar pelas pontas Bela jogada, pelo alto agora Ai minha, eu tô com meu tio no alvo no máximo aqui, cara Olha a bola devolveu Olha, olha O Matriz não toca, o Matriz é muito forte Cara, ninguém me tocou a bola Pode me tocar já, vamos fazer gol Ele vai pra cima Uuuuh Prendiu o gráfico, dá um motorzinho, ele me tira o alto, né Fala Uuuuh Vamos pro jogo Deixa o que tu tá fazendo, rapaz Tchau Close Acelerou bem a jogada por ali Uma boa chance por ali, tá sozinho ou sozinho? Que sozinho? Já quase nem ignoro que eu ia tocar o caralho Acabou e acabou com a jogada de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? E eu fui trocado Que game quer e eu volto pro próximo jogo Galera, acabamos ganhando de 1 a 0 Quando eu não tava, né? Porque quando eu só não faço gol Tô triste Voltando, galera Desde a última parte Da vombu jogar agora, galera Olha aqui, ó Vamos citar pra vocês Aqui, ó A classificação ali não está em 1 com 10 pontos A gente pode brigar pela Libertadores E nesse ano eu tô confiante Eu comecei a titular, galera Eu volto na partida, como sempre, né? Voltei, galera A gente tem muito prazer É ainda maior Pra ver um grande jogo de futebol Com você, Milton Meu Deus Hoje a gente ganha Toquei com o time, cara Aí não Tem que jogar lá pra frente Se eu chegava batendo Eu nem me imaginei Que o cara ia tocar Eu fui pra pular o remoto Abre o time Não, irmão, irmão Tô louco Às vezes eu fico quieto Porque não tem nenhum chifado, tá ligado? Não é um naral juntos Até um treinador bem puro Acabou com a festa do ataque Tá certo Impedido Impedido Gol Fiz o gol Fiz o gol Fiz o gol, porra Fiz o gol, caralho Olha ali, olha como está chegando o camarão Que golaço, mano Que golaço, mano Primeiro gol, cara A animação aqui 100% Nossa, que liga O cara tocou o chefe finalizando É gol É a animação aqui Que golaço Tá um a zero Agora motivou o camarão Motivou o camarão Mas vai fazer gol É isso aí, não pode perder a concentração Porque elas fizemos um golaço, mano Fizemos um golaço Por conta do Botafogo Botasfiolo Tá um a zero Tá um a zero até aqui O segundo tempo promete Fala, galera Segundo tempo aqui Na área Fala, galera Vamos começar assim Eles perderam Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe O Botafogo está mantendo os adversários a certa distância Eles fazem isso Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender Close Não dá, meu Os caras me interceptam a tudo aqui Vou ficar parado Porque se eu voltar Eu perco fome Quando eu me troco Eu não sou joguinho Tô com a roubada de bola Zero Zero Usei para aumentar Minha o kick Tirei treino Treino de tirar a bola Vou botar treino de corrida Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Que bolaça Let's go Quase mais um gol do Camarão Vamos ter uma substituição Já tem gente ali prontinha para entrar em campo E eu não fui trocado, galera Primeiro jogo que eu já usou completinho Primeiro jogo Esse é o primeiro gol da minha carreira Eu ganhei muito cedo Vai acabar 1x0 Possivelmente Não sei ainda porque eles estão vindo Quebra, quebra Pudiu Nossa senhora Vencer assim Oxe Cadê a bola Eles vai tomar lá não Aí acabou Eu ganhei uma partida aqui Graças para o meu gol Caralho Já vimos coisas muito melhores que isso Mas pelo menos A vitória foi conquistada Fiz o gol, meu irmão Fiz o gol Tô nem me enxergando E assim nós terminamos a transmissão Tô nem me enxergando Eu falei o outro time 8.0 Sou o melhor do Cartola agora Aí ó Ganhamos Tô em sétimo lugar A gente vai virar para o Roberto Dourdes Esse ano E falou galerinha Foi isso